Na primeira página do calendário do novo ano que o Senhor nos dá, a igreja coloca como miniatura maravilhosa a solenidade litúrgica de Maria Santíssima Mãe de Deus. Neste primeiro dia do ano, fixamos nosso olhar sobre ela para colocarmos sob sua proteção materna o caminho ao longo do tempo. Estas são as palavras pronunciadas pelo Papa Francisco no primeiro Ângelos de 2018. A solenidade foi celebrada na Basílica de São Pedro no Vaticano, em Jerusalém e em todo o mundo. De acordo com a tradição, o primeiro dia do ano reuniu na Concatedral do Patriarcado Latino de Jerusalém, em torno ao administrador apostólico Dom Pierre Batista Pizzabala, autoridades religiosas e representantes das diversas comunidades da Terra Santa. Presentes também numerosos fiéis locais e peregrinos. Em sua humilha, Dom Pizzabala convidou os presentes para se deixarem provocar pela palavra de Deus. No início deste novo ano, o Evangelho hoje abre o caminho para nós, nos dá a bússola para permanecer neste tempo e para recebê-lo como graça. Uma celebração dedicada também à Jornada Mundial da Paz. No final da celebração, os fiéis dirigiram suas saudações ao administrador apostólico, ao arcebispo Leopoldo Direlli, novo núcleo em Israel e Chipre, e delegado apostólico para Jerusalém e Palestina, ao Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, e a Dom de Assinto Marcurso, vigário do Patriarcado Latino. Chegamos esta manhã a Jerusalém depois de termos passado a última noite em Belém. Nos nossos quatro dias de visitas aos lugares santos, pudemos redescobrir a nossa espiritualidade cristã. Foi muito importante para nós, escoteiros, participar desta celebração em Jerusalém na festa do Ano Novo. Um desejo para o início do novo ano é deixar-se surpreender. Parece muito difícil em nossos tempos, onde tudo é online. No entanto, é mais necessário do que nunca, lembrou Dom Pitsabala. O que ainda pode surpreender-nos? Deixar-se surpreender com a Virgem que acolhia tudo o que acontecia ao seu redor e conservava em seu coração. Eu acredito que seja um ensinamento para este ano, neste período em que queremos respostas imediatas. Em vez disso, saber meditá-las, saber esperar, estar em cima, adquirir familiaridade com os eventos, sem julgá-los e escutar. Colocar-se a escuta. Não há paz sem escuta. A mensagem de paz que vem da Terra Santa é sempre esta. Que a paz tem a ver com a ação de Deus. E da nossa parte, exige a disponibilidade a ser acolhida. E depois, claramente, a disponibilidade a se comprometer. Cada um de acordo com as suas competências e disponibilidades. Assim, quem tem competências no âmbito político, deverá trabalhar pela paz em âmbito político. Quem tem competências no âmbito cultural, no ensino e na educação, deverá trabalhar pela paz, procurando propor uma cultura de paz e educar a paz. Paz foi também a palavra dominante na saudação que o novo representante pontifício, o arcebispo Direlli, reforçou na sua chegada a Jerusalém. Jesus nasceu aqui. E hoje, no primeiro dia do ano, lembramos que nasceu na plenitude dos tempos de uma mulher, de Maria, que veneramos como a mãe de Deus e que trouxe sobre nós a bênção de Deus. Essa bênção muito bonita, que em todas as igrejas foi proclamada na primeira leitura e que contém precisamente os votos de paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde, vos mostre a sua face, tenha piedade de vós, dirija sobre vós o seu olhar e vos conceda a paz. O Senhor vos abençoe e vos abençoe a paz.